Vamos ver se nós rachamos alguma reliquinha hoje, bora que bora! Vamos ver se nós rachamos alguma coisa nessa caçada da NASA Que o negócio tá feio, meu parceiro Máquina de costura, telefone, cara, isso daqui ficou tão antigo, que a gente olha estranho agora Mas aí você fica imaginando, antigamente pra você chegar até no número, Paz, tá? Então, mas assim, a gente olha pra isso agora e estranha, né? É mesmo Entende? Porque antigamente era normal, só que a gente já olha e já vê como... Caralho, esse bagulho é antigo, hein? É igual o telefone, né, lembra? Do orelhão É, o orelhão, essas coisas já eram, o orelhão você quase não vê na rua mais Não vê mais não, é... Todo mundo tem celular agora, né? Tem coisa boa aí, vê se tudo bom pra levar agora Ó, tá bom pra levar esse pacote aqui, ó Meia quatro E esses coelhadores aqui tá saindo quantos? Meia quatrozinhos, ó Hã? Cinquenta 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 E esse aqui, oitenta por quê? Tá cem por cento? Tá Nem ferrando, mano, parafusão Não, não, tá não, esse aí não, tá lendo também Tá lendo, mas... tá meio travadinho Como assim? Caraca, da hora, hein, mano Não, não, ele não tá lendo não, ele tá lendo Meteu o parafuso Ah Deu oitenta por quê tá no... O cotone, os cabos, os caras Esse aqui tá ligando certinho? Tá, tá, esse aí tava jogando em casa Certo Faz... Por isso que eu fiz aquela adaptação ali, pô Entendi Faz quanto pra me levar ali agora, o mínimo? Você tem piques? Eu não Aí você me dificulta, pô É Lembra? Do quê? Tornado? Furacão? Deixa eu ver Ah, lembra, pô Furacão Furacão dois mil, né? Dois mil, pô O celularzinho sai quanto, assim? Isso aí vintão pra você, vintão Vintão pra tacar fogo, né? Isso aqui é pra deixar de enfeite, né? Ó que da hora Antigamente isso aqui era só pra quem era, hein? Celulazinho de games, de jogos Dá uma olhada aí Faz um... O que é mal, tipo, se encontrar essa aqui A possuída, lembra? A possuída? Lembra de ser feio, não, né? Não, lembro não Não vou falar não A possuída é complicada, hein? Vai levar agora Se quer bater na peça, tem três ali, ó Eu interessei no 64 aí mesmo É que você não tem piques, né, velho? Tem que levar, velho? O game aqui, eu interessei no 64 aí, ó É que ele tá sem piques, mano Quanto vai fazer? Hã? Quanto você faz pra me levar? Agora O mínimo? O mínimo Isso aqui eu posso ligar lá Bateu, pegou Ai, falou que bateu, pegou Se ligar, bateu, pegou 64zinho 150 pau Donatello Deixa eu ver Top, hein? Donatello top Acho que eu vou levar esse bicho, hein, mano Eu tenho controle lá Eu tenho um controle Eu ia completar ele Ele falou que tá bom, que tá funcionando Mano, esses quatro aqui Você não tem aí, né? Você tem cédula aí, velho? Eu faço o piques pra você Mas que não vai te atrasar, né? Tipo, você vai precisar pra comprar aí também, né? Ah, vou ver se dá pra fechar com ele Entendi Mas não vai sobrar, então Vem aí, vem aí, negocia com ele aí Se der, eu levo aí, eu te faço o piques Tá Porque ele não tem piques Tem que fazer o piques, pô Piques é o 2021 agora, pô Tem que ter agora Piques salva Ninguém mexe com o dinheiro E pup, pup Cai na hora Piques da NASA Me negocia com ele aí Daqui a pouco eu vejo o 64 com você aí Tem até uns VHS aqui, rapaziada Mewtwo Ou filme Pokémon filme Esse aqui eu sou fã, hein, mano Esse aqui eu assisti muito quando era moleque, hein Pokémon filme Pena que esses VHS dá muito problema, cara Eu tenho lá em casa já esse filme aqui Mas acho que tem que limpar, mano Tá cheio de mofo, tá ligado, rapaziada? Vou ver se eu tô com fogo no 64 ali Deixa eu O JK negociar lá Se ele tiver É que eu tô sem dinheiro cedo lá, mano Eu fui passar lá pra sacar o dinheiro Pra sacar dinheiro, mas Chegou lá no coisa tudo fechado, velho Por causa do Lockdown Aí só tem packs Mas é isso Vamos esperar ali Qualquer coisa se eu levar o 64 Eu já aviso vocês aí Bora que bom Aí, rapaziada Os brinquedinhos aqui Ele tá fazendo 2x5 Pikachu 2x5 E os daqui eu acho que tá 5x cada um Bowser Bowser Yoshi Yoshi Peach Peach É Peach? Como que é o nome dessa doida aqui mesmo? É... Princesinha do Mario, mano Peach Caramba Esqueci, velho Então é isso Será que eu levo esses 3 bonecas aqui? Snoopy da NASA Bastante brinquedinho da hora O Mario Se ele fizer um precinho legal Acho que eu vou levar, hein, mano Tô vendo que só leva ali o 64 lá Esperando o rapaz negociar ali Porque eu não trouxe dinheiro vivo Só pics, mano Aí o cara não tem pics Aí me quebrou Eu vou tirar aqui do plástico Só pra me olhar ele, tá? Tô querendo ficar mesmo Abrir o JK pra mim Pra nós ver como é que tá O estado está muito arranhado Arraba tudo aí, pô Xê Sai arrancando O plástico é de... Tá barato A pandemia não aumentou o plástico não, pô Que aí chegar em casa lá na Eterça Ver se o bicho vai cantar mesmo Ou qual é que é as ideias Aí Cabinho a ver Tá tudo funcionando certinho, né? Ah Cabinho a ver É Paralelo Mas isso tá funcionando Só colocar lá, né? Vou colocar Tá Então é isso, rapaz Falou que tá funcionando lá Só botar lá que roda Pontezinha Deixa eu ver o aparelho Tá muito arranhado Como é que tá por dentro? É, tá bonito o aparelho, ó 150 conto Vamos tacar fogo em tudo Faz o seguinte, patrão Fecha no 150 aqui com os bonequinhos Dá o dinheiro pra ele Não dá, não dá Conseguiu o dinheiro aqui, ó Em cima da outra Esse aqui eu não tô ganhando nada É porque nós não vai ter mesmo mais dinheiro, pô Se nós tá sincero Se você tivesse o Pix, eu passava o Pix pra você Ó 150 O bonequinho não bate, o bonequinho não é meu, cara Não dá, né? Esse daqui é meu, ó Se fosse o Pix eu levava, pô Entendi Agora o... Esse daqui, ó O de lá não é, né? A escola não é meu, não Mas eu vendeu assim Entendeu? O cara Fazer um Pix, pô É que eu tô sem dinheiro Porque o que acontece Eu passei na padaria pra sacar o dinheiro As padarias tá tudo fechada, véi Os caixas deviam de 4 horas, entendeu? Não tem Porque eu saco de manhã lá perto da padaria perto de casa Mas se passou ali, tava fechado Aí eu trouxe só o Pix mesmo hoje Aí no caso ele que vai me prestar o dinheiro aqui ainda Eu vou passar o Pix pra ele, no caso Porque ele tem Mas se fechar aí eu levo Pega o... 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 Esse daqui é meu, ó Ó Esse daqui é meu Tá, beleza então Beleza? Segura aí, um em cima da outra Tá funcionando, né? Tá, tá Tá Beleza Então é isso, vou levar ele Tem sacola aí? Tem Põe uma sacolinha pra mim, por favor Tacar fogo nele Ó Taquei fogo no Pikachu Só bora Feira hoje tá meio fraca, hein? Mas tá começando a melhorar Feira danada Essa sacola, hein? Aí, ó Sacolinha nova, pô Sacola do Lopes Patrocina mesmo? Lopes é gente boa então, hein? Patrocina nóis Aê, meu parceiro Fechou, dão? Fechou Obrigado, viu? Bom serviço aí Boas vendas, hein? Tamo junto Fica com Deus aí, irmão Levei o 64 aí, rapaziada Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui Ô, louco Ó esse controle aqui Que aí esse controle? Controle de TV Mistura de controle de videogame, mano Que isso? Ó as ideias, cara O A e o B O C e o D, ó É, controle de videogame, pô Mistura de controle de TV Aqui o sensor, ó Na parte de trás Vira, aí Sensor pra conectar no coisa Doideira, hein? Amigo nosso aí Pegou o que aí de bom? Pegou agora, hoje? É Pegou hoje aí na feira Coisa boa Opa, lançou a Braba, hein? Ó Cincão Dez Dezão, ó Estourou, hein, bicho Bonito, hein, mano Dez Bonito, hein? Esse é um translúcido Translúcido, mano Bonitão, ó Translúcido Bonitão Ó Dezão, rapaziada Controlão da NASA aí, ó Translúcido Feira do rolo Viz quando o cara dá sorte Mas só que o analógico dele tá ruim, ó Mas já vale pela carcaça, né, ó O analógico tá grudando, tá vendo? Mas só pela carcassinha aqui já vale a pena, rapaziada E bora que bora aí, família Continuar atacando fogo em tudo Comer pernil assado aqui Que tá com os pernilzão, ó Ave Maria, moleque Delícia, hein Só bora Top, hein, mano Parabéns aí Pela caçada Estourou Fala aí, meu patrão Calma aí, calma aí Deixa eu ver isso aí Ô Robocop aí Tá quanto capa 3? Feião, mano Robocop Cê é louco Parecendo o Power Hand Power Hand Controle do Ocean Blue Ó, botou de Play 1 Será que tá funcionando? Vou levar, hein Ave Maria Tá todo duro, rapaziada Será que tá funcionando, ó Você aperta aqui o botão Bate seco Provavelmente foi aberto e Tacaram fogo em tudo Tá quanto controlei, amigo? Será que aqui é de quem, mano? Aqui é seu, amigo? Opa Ai, cara Que mão de moça Xe Maria Tá abandonado Aqui é seu, amigo? Oi, Robocop Eu vi Barraquinha tá abandonada aí, rapaziada Quero levar o controle aqui, ó Esse controle aqui eu acho que tá funcionando, mano Esse aqui tá com cara de que tá funcionando Cadê o dono da barraca, velho? O dono da barraca sumiu Eu acho que tá tudo de graça Vamos levar essa praga Olha o Play 3 aí, ó Olha o Play 3 na feira aí Playstation 3 na feira do rosto Quanto você me vende cada um desses? 40 mil É o original, velho 41? 41 Cada um Tá mais bonitinho, né? Tem que ver se tá funcionando Ô, amigo Sabe dizer quanto que tá o Xbox dele? É que eu esqueci Sabe dizer quanto que tá esse Xbox aqui? Se ele tá funcionando? Tá no estado, né? É bonito esse Xbox branco aqui, velho É o fat, né? Só que tá tudo no estado, né? Tá tudo no estado Ah, não Já tacaram fogo em mim demais esse tempo aí Melhor não levar, não Valeu, hein? No estado não, rapaziada Chega de estado Estado já basta o estado de São Paulo Tudo que eu levo Chega lá, tá tudo estourado Quebrado Nada funcionando Ave Maria Só bora Amigão, será que tá quanto DJ Hero aí? Sei Sai quanto, será? Sei Maquinha de DJ Tá quanto Disca aí, amigão? 50 mil The Beatles The Beatles é coisa boa, né, patrão? É, é coisa boa Ó Rod Stewart Rick Starrows Rick Starrows Você tem do Mamona Assassina aí? Não, não tem, garoto Isso aí chega Vai embora rápido? Mamona Assassina é da hora, né? Quanto que tá saindo um desse aí do Mamonas? Mais ou menos 40, 50 mil R$ 40,50 também, né? Vendendo barato Barato, pra sair logo, né? Do Beatles é a mesma coisa também Isso aqui vai rápido, hein? Ó O rapaz que tá ali atrás vai passar e vai olhar, ficou vendo? Aí, ó Aí, ó O que? O que que eu falei? Eu conheço, pô Dezzão Dezão Vai nessa Só pra olhar, né? Só pra olhar, amigão Já começa a fruta aqui, já? Isso aqui é o que? Que fruta é essa aqui, amigão? É, uva japonesa Isso aqui é fruta mesmo? É Jura? É Caraca, rapaziada Aí, ó Fruta, uva japonesa, ó Vivendo e aprendendo Nunca ouvi falar, mano Como um pedaço aí, como um pedaço aí? Só parece que... Pode filmar você? Pode filmar? Come aí, como um pedaço aí? Tá verde Aí, ó Se morrer, enterra, hein? O meu mesmo, ó Tá verde Tá desgraça Uva, uva da NASA, ele falou Na japonesa, pô Na japonesa Ave Maria, só bora Geralmente, quando eles trocam, eles levam, né? O negócio É? Ó, banquinha de quem? Vai embora? Valeu, irmão Fica com Deus, viu? E aí, meu querido? Falou, Alau Valeu, irmão Já vai Ah, você vai embora agora, não? Falou Depois, demorou Esse vídeo aqui é funcionar o Tóra também, viu? Valeu, irmão Salve Deixa eu ver Os games tá quanto aqui, amigo? Playstation Esse, a banquinha tá bem bonitinha Esse daqui ele tá lendo tudo certinho? Lendo tudo certinho Memory card Pode abrir, vai um jogo também Vai um joguinho, né? Pode tirar um jogo se quiser Esse jogo aqui de futebol? É de futebol Foot Tá ligeiro, hein, passarote? Eu vi o fute ali, ó Passa a hora de vir o fute Já associou aí, ó Tá ligeiro E esse, Meguinho? Tá 100 Ele tá só a cabeça mesmo? Só Tem um controle aqui Mas aí fica mais caro Entendi Aí a conversa muda, né? É E o controle, assim? O controle tá 60 60? Você aceita a Pix aí também, amigo? Não Aceito Aí, aceita a Pix e tudo, ó Aí lançou a braba, hein? Aí é só espelhar a câmera aqui do celular, ó Ah, já tem o Pix ali, ó Caralho, moleque Feira do... Minha namorada é Aí eu aproveito Tá esperto, hein, mano? E a fontezinha? A fonte tá 90, velho A fonte tá difícil de se achar, velho Deixa eu levar esse controle 64, bastidores do Drops, pô E aqui, meu parceiro? 64 Tá completo também, né? 64 Acho que você disse o controle, mano Aceita a Pix e tudo, Passarote Aí mexeu comigo, hein? Poxa Tô precisando de um bicho desse aqui Você vai ter que torar o bicho também, né? Eu vou O jogo tá quanto, amigo? Olha o Fim do Rato aqui Olha, meu parceiro Aí, Drops Games Tamo junto aí, ó Fim do Rato Só gastando, hein? Taca fogo aqui, ó Taca fogo e tudo 35 aí, ó Pra levar hoje? Pra levar agora Um em cima da outra Um em cima da outra Barato Tocando fogo pra ver se fica verde Aí, ó Esse aqui é da hora Jogão, Passarote Você que gosta de jogo bom Qual que é esse? Um chart de aventura Joga, pô Começa a jogar vídeo Para de mexer com ferramenta, cara Vai jogar videogame, pô Só quer saber de ferramenta, caba safado Cabra velho sem vergonha Tem, pô E aí, guardão Beleza, moleque? Aí sim, hein? Tinha um cara procurando um fete Que ele foi lá no seu carro, velho Quem? Ximaria, Passarote Ah, eu vi ele ali agora Ele tourou meu vídeo lá no meio O outro Eu vi o outro aí Fala aí, amigo Quanto tá a fontezinha? Não sei o que As fontezinhas assim, sei quanto Daqui tá 30 E essa? Que que tá quanto, velho? Daí tá 40, né? Fonte de que é esse? O game de seu gastado É seu aí, irmão O game Mas qual é, então? E aí, Drops Oi Beleza, mano? De boa Trouxe aí as caneca? Tá aqui, ó Aí, rapaziada Chegou as caneca do Dropzera, meu parceiro Ó Mandei fazer lá, rapaziada Drops Games, tá Com a fogo Depois vou mandar fazer a camiseta Com essa logo aqui também, ó Top demais as caneca do Dropz aí, ó Faz aí, pô Você chegou agora, faz tempo? Chegou agora Chegou agora? Chegou aí, ó Da hora as caneca aí, rapaziada Que eu achei aqui, ó Battery pack do Sega Do Game Gear, ó Battery pack Interessante isso aqui, hein Interessante isso aqui, cara Faz 20, então, amigo Valeu Então só vamos, rapaziada Vamos ver se nós achamos a coisa boa pra cá Vai, que tá quanto, amigo? Caraca, essa bike é louca, hein, rapaziada, ó O quadro dela é de alumínio? É Porque ela é freadisco, né? As duas, né? Freadisco nas duas, né? É impressionante Da hora Oito centão vai embora Para, né, Tim Você tá direto, pô Você é de onde, mano? Eu? É Santo André Santo André Tá Daqui a pouco eu vou passar aí pra pegar seu contato Com o senhor levar, porque eu tô de carro aí Tem que pegar aquele transbike, né? Tá bom Vou deixar A gente manda mensagem da negocia Valeu, mano Olha, rapaziada A esfera de... Isso aqui é de o que, mano? Ô, passar, Lopes Isso aqui Que material que é esse aqui? Oi, oi Que material que é esse aqui? Isso aí é uma pedra, não é? Uma bola? Não, é uma bola É uma bola, eu sei, mano Deve ser de cimento De cimento é não, pô Tá muito leve Tá muito leve A não ser que tiver uma bolinha de isopor E só desenharam, né? Isso, foi revestindo É, porque ela tá leve Parece ser resina também Tá leve demais, pô Quem gosta de bola é o pessoal do Manual do Mundo Você assiste o Manual do Mundo? Não, eu não... O Iberê O meu negócio é game, eu não gosto não O Iberê é bom É bom, mas eu não assisto não Eu também sou bom e ele não me assiste, pô É, tem isso também, né? Entendeu? Opa Beleza Galera, então eu tô finalizando o vídeo aqui da caçada, beleza? Nessa caçadinha aí, peguei essa televisãozinha top aqui, mano Se você não viu a primeira parte da caçada, assiste lá depois, tá? Que é a primeira parte que eu peguei essa televisão aqui Fechou? Vou tá deixando ela recomendada aí no final do vídeo Vai aparecer aí, ela bem grandona aqui na tela Só você clicar, você vê a primeira parte Onde eu comprei essa TV aqui, ó E, mano, né? Nessa mesma caçada eu vi a outra TV lá Que era semelhante a essa Que era da LG, inclusive, né? Eu falei que ela era mais bonita, cara Mas pensando bem aqui Eu acho que essa daqui é mais bonita, velho Porque ela é mais compacta, né? A outra, o falante fica do lado e tal Fica muito compridona Essa daqui é bonitinha Aquela quadradinha, tá ligado? Aí eu peguei Ela veio com esse controle dela, original LG aí, né? Controlinho dela mesmo, próprio E o 64 que eu peguei lá também, beleza? O 64 Engasga não, filho do rato O 64 eu vou fazer o teste pra vocês Junto com a televisãozinha No próximo vídeo, tá, rapaziada? Então se você for novo por aqui Se inscreva no canal O 64 ele veio com a fontezinha aqui E o cabavê, tá? Aí a gente faz o teste aí Junto com a TV No próximo vídeo Vamos ver se tacaram fogo no Drops Ou se dessa vez Eu consegui comprar uns itens funcionando, né? Paguei um pouco mais caro Mas espero que dessa vez esteja funcionando Eu tenho um controle do 64 aqui Aí eu vou colocar pra completar esse bichão aí Pra tacar fogo, beleza? Então é isso Deixa o like Se inscreve no canal Se você for novo Bora que bora Chama que chama Coloca e cola Dropzeira Bora tacar fogo em tudo Só bora Tchau Tchau